Eu já tô prevendo meu arrependimento E pra evitar qualquer sofrimento Já tô concordando antecipado Tentei me afastar, mas tô errado E eu te peço um tempo E você me dá mais espaço Mal dobro a esquina e já tô no seu abraço Prometo não falar seu nome, mas cê vira assunto O mundo conspira pra gente, tá junto No Google Pesquiso No Google Saudades, só da você No Google Pesquiso, amor, só da você Tento fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso, ele me leva pra sacra Tento fugir do teu beijo e minha boca reclama No Google Saudades, só da você No Google Pesquiso, amor, só da você Tento fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso, ele me leva pra sacra Eu já tô prevendo meu arrependimento E pra evitar qualquer sofrimento Já tô concordando antecipado Tentei me afastar, mas deu errado E eu te peço um tempo E você me dá mais espaço Mal dobro a esquina e já tô no seu abraço Prometo não falar seu nome, mas cê vira assunto O mundo conspira pra gente Tá junto Pesquiso No Google Saudades, só da você No Google Pesquiso, amor, só da você Tento fugir do seu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso, ele me leva pra sacra Pesquiso No Google Saudades, só da você No Google Pesquiso, amor, só da você Tento fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS, põe o caso, ele me leva pra sacra Pesquiso No Google Saudades, só da você No Google Pesquiso, amor, só da você Tento fugir do teu beijo e minha boca reclama No GPS põe assim, assim, assim Eu piso no mundo saudar, só da você No mundo pesquiso amor, só da você É tendo fugir o seu beijo e minha boca reclama No GPS põe o caso e ele me leva pra sua cama Toma do pagode Eu já tô prevendo Toma do pagode